Oi, você aí! Você sabia que existe uma enorme semelhança entre os números chineses e os números coreanos? Na verdade, se você aprender um dos dois, você já está meio caminhandado para o aprendizado do outro. Se você não sabia e está interessado em aprender, é na aula de hoje que você vai ver comigo. Olá pessoal, eu sou o Augusto Fantoni e você está no Coreano Online. Na aula de hoje de Hanja, eu quero fazer uma breve comparação entre os números coreanos e os números chineses. Na verdade, eu quero mostrar para vocês o que eu disse no início da aula. Eu quero mostrar como que os dois sistemas, o utilizado na Coreia e o utilizado na China, são profundamente semelhantes. Mas, para fazer isso, eu quero começar apresentando para vocês os números coreanos. Na verdade, os números coreanos são divididos em dois sistemas. Na Coreia, existe o sistema de números coreanos nativos, que são os números coreanos originais ou puramente coreanos. E quanto que eles são usados? Eles são usados para contar coisas em geral e eles são muito usados também para falar de idade. Especificamente, quando a gente usa a palavra SAR, que é uma unidade de contagem para idade, ou significa anos de idade. E o segundo sistema, que é o que interessa a gente aqui mais na aula de hoje, é o sistema que a gente chama de números sino-coreanos. E eles são usados para falar de datas, para falar números de telefone e também são usados para falar de dinheiro, quando a gente vai contar dinheiro ou falar um valor de alguma coisa. Então, o primeiro sistema utilizado na Coreia, como eu disse, é o sistema que a gente chama de números coreanos nativos. Vamos aprender aqui a contar de 1 a 10. O número 1 é O número 2 é O número 3 O número 4 O número 5 O número 5 O número 6 7 O número 6 O número 8 O número 6 E o segundo sistema numérico utilizado na Coreia é o sistema de números sinucoreanos. Então, vamos ver um por um. Começando pelo número 1. 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 E se vocês me perguntarem por que esse segundo sistema numérico utilizado na Coreia é chamado de números sinucoreanos? A razão para isso é porque esses números vieram de caracteres chineses, por isso que eles são chamados de sinucoreanos, ou seja, chineses coreanos. Para que a gente possa comparar de forma melhor os números sinucoreanos utilizados na língua coreana e os números chineses e também com uma curiosidade para vocês, eu pretendo ensinar como que a gente pronuncia cada um desses caracteres chineses aqui em mandarim padrão e mandarim moderno. Só que antes de fazer isso eu preciso fazer uma observação, a comparação que nós estamos fazendo aqui na aula e a que eu quero fazer é entre os sistemas numéricos, não é uma comparação de pronúncia, tá? Porque quando os coreanos pegaram emprestado esse sistema numérico sinucoreano dos chineses, isso não foi há 10, 20, 50 anos atrás, provavelmente foi há mais de mil anos atrás, de um chinês muito antigo, e a gente nem sabe direito como que pronuncia. Então fazer uma comparação aqui de pronúncia não é legal, tá? É uma comparação de sistemas. E a pronúncia dos caracteres chineses em mandarim padrão é essa aqui. Vamos ver um por um. Número um é... O dois... Três... Quatro... Cinco... Cinco... Seis... 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 Sete... Oito... Oito... Pá... Pá... Nove... Jou... Jou... E por último, o número dez... Sh... 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 E agora que vocês já aprenderam tanto os números sino-coreanos quanto os números chineses de um a dez, a gente consegue montar uma boa parte dos números. E nós vamos fazer isso de um agora até noventa e nove. A gente vai aprender como é que funciona a montagem de números. Vamos fazer isso juntos? Por exemplo, se nós pegarmos o número treze, como é que a gente montaria isso em números sino-coreanos? A gente pegaria o número dez, que é ship, e a gente acrescenta o número três. Então, há uma somatória aqui, né? De dez mais três. Três aqui é sam. Então, vai ficar ship sam. Em chinês vai ser a mesma coisa. A gente pega o número dez, que é shi, e a gente acrescenta o número três, que é san, e vai ficar shi san. O número dezoito vai ser semelhante. A gente vai pegar novamente o número dez, que é ship, em sino-coreano, e a gente vai somar ele ao número oito, que é par. Então, colocando tudo junto, a gente vai ter o número ship par, que é dezoito. Em chinês, é a mesma coisa. A gente pega o número dez, shi, e acrescenta o número oito, pá, que vai ficar shi pá. Bem fácil, né? Continuando, se agora nós quisermos montar o número vinte, como que a gente faz? Agora vai mudar um pouquinho. Agora a gente vai trabalhar com multiplicação. Para fazer o número vinte, a gente precisa do número dois, que é i, em números sino-coreanos, e a gente multiplica ele por dez. Dois vezes dez dá vinte, né? E dez em sino-coreano é ship. Então, vai ficar i ship. Em chinês, a mesma coisa. O número dois é ar, vezes dez, que é shi, vai ficar ar shi, e assim é o número vinte. E se for trinta, a gente vai seguir o mesmo padrão. A gente vai pegar o número três, sam, e vai multiplicar por dez, que é ship, e a gente vai ter samship, que é o número trinta em números sino-coreanos. E, em chinês, a mesma coisa. A gente pega o número três, san, e multiplica por dez, que é shi, e vai ter san shi, que é o número trinta em chinês. E, para terminar, nós vamos montar o número noventa e nove. Com tudo que eu ensinei até agora, vocês já conseguem montar qualquer número de um até noventa e nove, tá certo? Então, como que a gente vai montar o noventa e nove? A gente vai precisar de um nove, que em sino-coreano é ku, e a gente vai multiplicar ele por dez, que é shi. Então, ku shi vai ser noventa, mas está faltando um nove aqui. Então, a gente soma o noventa com o nove, que vai ser ku. Colocando tudo junto, ku shi ku, que é noventa e nove em números sino-coreanos. Em chinês, vai ser exatamente a mesma coisa, o mesmo princípio. A gente precisa de um nove, jiao, a gente vai multiplicar por dez, shi, e a gente vai somar um nove, jiao, colocando tudo junto, vai ficar jiao shi jiao, jiao shi jiao, que é noventa e nove em chinês. Como vocês viram, eu não menti pra vocês, o sistema numérico sino-coreano, na língua coreana, ele realmente é muito semelhante ao sistema numérico chinês. Ou seja, se você aprender um, de fato, você está meio caminhandado pra aprender o outro também. E pra terminar, eu quero deixar um desafio pra você. Como nós aprendemos apenas os números de um a noventa e nove no sistema sino-coreano, usado na língua coreana, e no sistema de números chineses, eu quero te perguntar, você sabe como é que diz cem, mil e dez mil, tanto em números sino-coreanos quanto em números chineses? Se você souber, deixa aqui nos comentários que eu quero ver a sua resposta, tá bom? Obrigado, 감사합니다, 안녕히 계세요.